Salve rapaziada, começando mais um top 10 pra vocês. Esse top 10 é dos reis do suíte, né? Que são os suíte gods. Pra quem não sabe, suíte é a base trocada do skate, então você tem que andar com a sua base invertida, então é muito mais difícil, tem que treinar muito mais, então tem que ser muito habilidoso. E fica aí com a nossa lista de 10 skatistas reis do suíte. Na décima posição a gente separou o Mickey Papa, que é um skatista canadense. Ele que é um dos que mais tem domínio do suíte, mano. O cara anda muito, ele emborda, ele é surreal, ele manda várias paradas corrimão também. No Insta dele, vocês vão conseguir ver umas paradas melhores, assim que ele filme e posta. Nesse top 10, a gente resolveu pegar as manobras das videopartes dos skatistas, né? A gente não separou coisa de Instagram. Eu acho maneiro do Mickey Papa que ele manda tudo certinho. Parece que ele acertou a manobra e deu uma batidinha, hum, desfei de novo, ele vai... Eu posso mandar tudo. Certinho. E o Mickey Papa, assim, parece que ele gosta de mandar as mesmas manobras que ele manda de base, de suíte. Então o cara é tipo ambidestro mesmo, sabe? Mano, é muito style. E assim, essa daqui é uma lista de 10 skatistas que a gente escolheu, que a nossa opinião pessoal são os que a gente gosta mais, mas tem muitos skatistas que ficou de fora e que anda muito de suíte. Então assim, assiste até o final pra ver se os skatistas que você gosta estão nessa lista. Se não tiverem, pode comentar aqui. A gente faz um próximo vídeo aí com mais 10 skatistas reis do suíte. E lembrando também que a gente sempre faz um post no Insta, na aba de perguntas lá, pra vocês poderem dar sugestão de temas, poderem dar sugestões de skatistas pra um determinado tema. Então esse aqui também teve bastante comentário do pessoal e a gente fez uma lista, né, juntando a nossa opinião com o que o pessoal mais estava comentando também. Então segue a gente no Instagram aqui e vamos pra próxima posição. Em nono lugar a gente tem Diego Najera, que é um skatista que explodiu recentemente aí. Ele era da Primitive há um tempo atrás, hoje em dia está na April, que é a marca de shapes do Shane O'Neill. Desde que ele apareceu, parece que todo mundo adora o rolê dele, porque realmente é muito absurdo o rolê dele. Ele tem mó pop absurdo em todas as bases e ele manda tudo muito perfeito. Parece que é muito fácil andar de skate, sabe? E isso vocês estão vendo, todas as manobras que estão rolando nesse vídeo são de suíte. Não é aquela parada forçada, assim, sabe? Aquele suíte que você vê que o cara está fazendo esforço. É muito natural, mano. É muito pop envolvido também, tá ligado? Eu acho o jeito dele andar um jeito diferente. Não diferente de ruim, mas diferente de ser só dele. Eu tenho a impressão de que ele é gigante. Ele é gigante. Ele deve ser muito alto, né? Ele deve ser muito grande. Sei lá, é um jeito muito único que ele anda de skate que eu acho bem impactante, assim. Eu queria só chamar a atenção pra esse hard flip que parece que foi muito de videogame. Sabe, girou de um jeito muito perfeito e grudou no pé dele. O suíte Rio Nose também é hipnotizante. Se tivesse um looping do vídeo, eu ficava olhando o dia inteiro, assim. Ele encaixa e sai muito perfeito, assim, sabe? E na oitava posição, é óbvio que a gente não podia deixar de fora o Luan de Oliveira, que é um dos skatistas mais absurdos que tem também, mano. O cara domina todas as bases do skate, mas de suíte também parece que ele faz o que ele quer. Em gap, assim, mano, suíte clip de front, suíte kick, suíte hard, ele não erra, tá ligado? É muita base no skate. Essa ele lança em todos os campeonatos que ele vai, ele lança. Em todos os campeonatos. E assim, o Luan também é um daqueles que é bonito de ver ele andar. E de suíte também, mano, ele manda as paradas muito perfeitas. Uma coisa que eu reparo nele é que ele nunca acerta as manobras no susto. Parece que todas as manobras que ele manda, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. E ele acerta, tipo, exatamente do jeito que você falou, muito natural. Você vê que ele faz aquele esforço, né, porque o cara tem muito pop também, ele joga a manobra lá pra cima, mas ele acerta de boassa, assim, tá ligado? E eu queria chamar a atenção também pra esse suíte tail, suíte gazelle hill, ele sai de 540. E eu não entendi nada. É um 720 o skate e 540 corpo. É isso, produção? Mas é o 540 menos 90, né? É, porque o 270, você sai de fake, de novo, né? Você sai de suíte. E ele saiu de base. Ele deu quase um 540 com corpo e um 720 com skate. quase 720. E, galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo também, não esqueçam de deixar seu like. Isso é muito importante pro crescimento do canal, pro compartilhamento do vídeo dentro do YouTube. Mas se vocês quiserem ajudar também compartilhando, vocês podem mandar esse vídeo pros seus amigos. Ajuda compartilhando, compartilha muito esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve no canal aqui pra receber todos os nossos vídeos logo assim que a gente lançar. Em sétimo lugar, a gente tem Felipe Gustavo, todo mundo conhece muito bem. É o segundo brasileiro dessa lista, que tá cheio de brasileiro, inclusive. Só spoiler aí, ó. Só spoiler. E aí o rolê do Felipe Gustavo é famoso no mundo inteiro, também, por ser um rolê muito bonito de suíte, muito técnico de suíte, tanto de suíte quanto de base, né? O Felipe Gustavo, que é considerado um dos skatistas que tem um rolê mais bonito lá fora, assim, ele é um dos mais respeitados. O pessoal lá de fora ama ver o Felipe Gustavo andar, sabe? O pessoal adora ele. ele anda muito em borda e coisas de pouco impacto. Mas quando você vê ele andando em escada, ele também anda. Anda. Mas, tipo assim, parece que ele se especializa mais em borda, em essas coisas mais baixinhas e mais técnicas, o que é muito bom, porque vai fazer o rolê dele durar muito mais. Ele vai estar com 50 anos, com o joelho show, tá ligado? Verdade. E como o Ivan falou que tá cheio de brasileiro aí na lista, na sexta colocação temos o Carlos Ribeiro, que é um dos caras que eu mais gosto de ver andar também de suíte, mano. O suíte Smith de back dele, o suíte Hilltail, são os mais style. E assim como o Diego Nageira, eu também vejo um negócio diferente quando eu vejo o Carlos Ribeiro andando de suíte. Ele tem o jeitão dele, tá ligado? Quando você vê alguém andando com a mãozinha meio assim, ó, você sabe que é o Carlos Ribeiro, tá ligado? Ele anda com a mão assim, só que fica muito style, tá ligado? É a assinatura dele. Eu nunca tinha reparado isso. Que é isso, é aqui a marca dele, ó. A mãozinha assim, ó. A maioria desses skatistas, a gente só vê os vídeos deles, né? A gente não vê ele pessoalmente andando. Só que já teve uma vez que eu tava na Praça 15 e o Carlos Ribeiro tava lá, filmando, fazendo várias paradas de suíte, inclusive. Só que, mano, é engraçado porque ele anda melhor do que nos vídeos. Pessoalmente. É bizarro, ele fazia tudo com a maior perfeição do mundo. Deve ser aquele negócio que enche os olhos, assim, né? Você fica admirado olhando. Como eu falei no começo desse tópico, o Carlos Ribeiro manda muitas paradas assim, de tail, né? De leap, suíte heel tail, suíte flip tail, suíte flip leap, suíte heel leap. Essas assim, tá ligado? São as assinaturas dele. Teve o suíte smith de back que ele mandou no Macba, naquele gap que é gigantesco. Olha isso, imagina mandar suíte smith de back nesse gap do Macba. E antes de passar pra quinta colocação, apenas um aviso pra as pessoas que não sabem ainda. A gente tem um belo de um skatão montado pra iniciantes que você que tá começando a andar de skate ou você que tem um filho que quer começar a andar de skate e tá precisando de um skate bom e barato pra comprar, a gente te apresenta esse daqui, ó. A gente collab com a CB Game. A gente garante que essa é uma ótima solução aí pra você que quer um skate montado pro seu filho ou até mesmo pra você que tá começando agora no skate e quer um skate montado de qualidade. A gente já fez dois vídeos apresentando e usando o nosso skate. Clica aqui no card pra você poder ver. Em quinto lugar, então, a gente tem Cody McIntyre, que é um cara que quando eu conheci, eu tenho a impressão de que todo mundo que conhece o Cody McIntyre tem a mesma impressão que eu tive. A pessoa fica assim, o quê? O que que ele está fazendo? É simplesmente incrível o quão técnico ele consegue ser e, tipo, uma manobra atrás da outra. Um vídeo que mostra isso muito bem é aquele do Barracks. It must be nice. It must be nice. ele manda em vários picos, mano. E o Cody também é um que tem um estilo muito único, assim, né? Parece que o cara não tá ligando pra nenhuma tendência, nada do mundo do skate. Ele anda com aquele palitinho de dente dele na boca, sem camisa, tá ligado? De bermuda, ou anda com aquelas calças dobradas até aqui, assim, tá ligado? Ele é ele o tempo inteiro e caguei. Ele só é ele, não tá nem aí pra ninguém e tá lá dando aquele rolezão dele. Até porque não precisa, né? O skate é livre, não tem nenhum rótulo. E na quarta posição aí, ó, Thiago Lemos, mais um brasileiro. A gente falou que os brasileiros estão dominando essa lista, né? E o que eu gosto do Thiago Lemos é que, assim, muita gente pode ter um rolez super técnico, pode andar muito de suíte, entrar de suíte flip, sair de suíte flip, tudo que é mais nova. Só que o Thiago, ele não é só técnico, ele é brutal. Ele surpreende, né? Não é aquele rolez que você meio que imagina, tipo assim, ah, ele vai mandar um suíte flip tail. Aí você vê, ele manda um suíte big spin tail saindo de heel flip, tá ligado? E numa borda deste tamanho. Apareceu no Manobras Assinatura, né? Que a gente colocou um trechinho. O cara manda um suíte tailed back, suíte flip, encaixa o suíte tailed back de novo, sai de reverso. Tipo, como assim, mano? E olha o tamanho dessa borda também. Essa borda cinza. Na hora que ele sai, o negócio tá batendo no ombro dele. Quando ele entra, tá batendo na cintura. E tipo assim, pro Thiago Lemos, não basta a borda ser alta, ele entra flipando na borda. Olha isso, ele mandou suíte flip smith de back numa mesa de ping pong, daquela lá de São Paulo, do Largo da Batata. Pra quê? Qual a necessidade? A gente já gosta do rolha dele já. Precisa fazer isso não. Olha esse suíte big spintail. Olha a distância que é pro gap. E ele manda o suíte big spintail perfeito. Ele até mandou um no vídeo. Eu acho que ele achou que podia fazer melhor. E aí mandou um correndo mais e saindo mais style, sabe? Tipo, não se contentou com o que ele tinha mandado antes. E antes de ir pro terceiro lugar, a gente queria lembrar vocês, sempre bom, né? Lembrar vocês que vocês podem se tornar membros do nosso clube de canais. No clube de canais, a gente tem vários benefícios. A gente faz live, faz vídeo exclusivo de baixadores. E se vocês quiserem saber melhor sobre esse tipo de conteúdo, vocês clicam no card aqui, ó. Que tem um vídeo explicando certinho pra vocês, tudo em detalhe. Pra quem já é membro aqui no canal, a gente agradece muito. Vocês fortalecem bastante a nossa produção aqui. Pra quem quiser se tornar membro e ajudar a gente, a gente agradece também. Seja bem-vindo. E na terceira posição, temos nada mais, ninguém menos do que Shane O'Neill. Eu acho que o Shane é o cara mais robô que tem no skate. O pessoal até brinca que ele não tem expressão, né? É tipo, Shane triste, Shane confuso, Shane explodindo de alegria. Mas ele manda, mano, ele manda tudo o que ele quiser. Ele é um desses também, tá ligado? Que ele dá aquele rolé bem técnico e que eu acho que se ele ficar treinando alguma parada em uma bordinha mais baixa, ele vai mandando uma borda mais alta, não sei o quê. Quando você vai ver, ele tá mandando em qualquer lugar, a parada. No seu muro da sua casa. O Switch 3.6 Double Flip também, que ele mandou já, ganhou Nine Club na Street League, foi uma das notas mais altas. Ele mandou até naquela triple set de Santa Mônica, né? Do pierre de Santa Mônica. O Venice Beach. E botou no meio da videoparte. Seria uma manobra, tipo assim, é terminar a videoparte e ele botou no meio da videoparte e sem slow motion. Foi tipo uma manobra que passou batida, assim, sabe? Acho que quando o cara chega no ponto de mandar uma manobra dessa num campeonato e acertar, eu não sei, eu acho que já ultrapassou o meu limite de entender o quanto que ele treinou e o quanto que ele é talentoso pra conseguir fazer aquilo ali. Minha mente já não alcança mais. Olha isso, o cara manda Switch, Kick Nose saindo de fake heel. Coisa que as pessoas mandam de base, assim, sabe? Bem sofrido. Switch Kick Nose Blunt saindo de fake flip, sabe? E em segundo lugar, mais um brasileiro, a gente tem Bob Burnquist fugindo um pouco aí do street. Bob que já andou muito de street, mas hoje anda mais de mega rampa, diverte e tal. Também famosíssimo pela habilidade dele em andar de suíte. Esses trechos que estão passando aqui são de uma videoparte dele da Oakley, que pra mim é um dos vídeos mais impressionantes que tem, se não o mais impressionante. É um vídeo que eu assisto até hoje. Vocês vendo aqui, vocês estão vendo só as manobras que ele tá mandando de suíte. E detalhe, ele tá mandando de suíte na mega rampa. De suíte, na mega rampa e um corrimão. E quando a mega rampa fica sem graça pra ele, ele inventa alguma coisa mais difícil pra fazer na mega rampa. Mano, o cara botou um caixote no meio da mega rampa, botou um corrimão. Não contente com isso ser difícil também, ele construiu uma rampa pra pular pro lado do quárter da mega rampa. E aí, não contente com isso também, o Bob também, que é um cara que não tem limite, ele botou um corrimão. Subindo, adianta assim. Aí ele falou, agora vou andar de suíte. E esse vídeo, assim, é um dos vídeos mais recentes que ele lançou, mas desde as antigas, ele já anda de suíte de um jeito que o nego fica bolado. Tem uma linha dele num campeonato que é absurda e é muito, muito famosa. A galera das antigas vai saber do que eu tô falando e se você não conhece, eu vou tentar achar algum link do YouTube e vou colocar aqui na descrição pra vocês verem. O Bob é bizarro. Ó, essa eu quero dar ênfase. Ele mandou suíte, três meias, da mega rampa e depois ele manda um 720 de suíte também, se eu não me engano. Vamos ver de novo. É de fake, né, na real. Ele manda fake 720. E esse vídeo eu deixei um pedaço pra vocês, não é de suíte, isso que ele faz, mas o cara simplesmente anda de um helicóptero. Ele pula do helicóptero, cai na mega rampa, pula do helicóptero, joga no corrimão. Eu não vou dar muito spoiler se você não assistiu esse vídeo porque o final do vídeo é o mais impressionante de todos. Então, esse link aqui vai estar na descrição pra vocês poderem assistir e confiram o rolê do Bob. Eu acho que todo mundo conhece o rolê do Bob, mas o pessoal que é mais novo às vezes não é da geração e por um acaso pode não conhecer, então a gente vai deixar o link do vídeo e maravilhem-se com essa obra de arte. E antes de ir em primeiro lugar agora, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se você tá gostando do vídeo. Se você esqueceu de deixar o like, pode deixar agora e se inscrever no canal se você quiser receber todos os nossos vídeos assim que eles são lançados. E lembrando também que você pode deixar aqui nos comentários sugestões de temas pros próximos top 10 e também se você acha que faltou algum skatista que é a rei do suíte, você pode deixar aqui no comentário que a gente pode tá fazendo uma parte 2, quem sabe, mas isso também se vocês deixarem muito like e se vocês compartilharem bastante esse vídeo. E na primeira posição é óbvio que a gente não podia deixar de fora, eu sei que você que tá assistindo esse vídeo já tava se remoendo aí, a gente tem que falar do Paul Rodrigues se eles não falarem eu vou dar dislike. O Paul Rodrigues que é o Reguluf do skate, se você perguntar a base dele, Paul Rodrigues, você é Guf ou regular? Ele vai responder, Reguluf. Eu sou os dois. Nosso querido milionário aí, cara, eu gosto muito do rolê dele, gosto muito de ver ele andando. É aquele rolê de milionário, né? Olha isso, o Switch varoriu muito milionário. Nessa época ele não tava tão milionário ainda, né? Mas no vídeo da Primitive, ele já tá milionáriozão dando os rolés dele de milionário. Paul Rodrigues é um cara que sempre impressionou desde novinho, sempre que sai vídeo dele eu tenho que assistir. Sai qualquer coisa dele, eu assisto. E os vídeos do Paul Rodrigues é aquela parada que você fica olhando assim, ele tá de base ou tá de Switch? Ele tá de base ou tá de Switch? Aí você vai e volta, ah, ele tá de Switch. Tanto é que os memes de Reguluf começaram na internet com ele, né? Todos são com o rosto dele. Olha isso, o cara mandou Switch Flip Tail saindo de Switch Flip de Back. Sendo que a mesa de piquenique é desse tamanho aqui, ó. Você corre em um milésimo de segundo. Esse Switch Blunt saindo de Flip que ele manda no vídeo da Primitive tem um vídeo de Raw, né? Raw Files. Que ele fica mó tempão. Que ele fica mó tempão pra acertar, ele volta vários dias também. Tem várias manobras, né? Nessa parte dele que ele demora pra acertar, mas ele volta perfeito e ele ainda fala, tipo assim, mano, eu não tô acreditando ainda. Parece que eu tô sonhando. Parece que não é de verdade. O Rodrigues é o rei do Switch. O Rodrigues é o Switch Boy. Então, rapaziada, a gente vai deixar aqui, ó, dois vídeos pra vocês assistirem. Na verdade, um é uma playlist de Top 10 e o outro é um vídeo de conteúdo nosso também que com certeza você vai gostar. Então, muito obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. E aí Tchau.